Eu ainda quero gravar um vídeo sobre o que aconteceu com o Boticário e sobre uma votação que tá tendo aí pra definir o que é família tradicional brasileira, enfim. Mas hoje eu quis vir aqui especialmente pra mandar um recado pro senhor Marco Feliciano. No último domingo teve a Parada Gay e na Parada houve um protesto muito sério que foi a imagem de uma menina na cruz para protestar contra a homofobia. A partir de então o senhor Marco Feliciano começou a falar um monte de besteira nas redes sociais. E querendo colocar a palavra cristofobia a esta manifestação. Marco Feliciano, você é bem do espertinho pra saber que não tem nada a ver com cristofobia. Para de querer se vitimar enganando os seus seguidores, fazendo de desentendido e dissimulado. Você sabe muito bem que isso significa que o homossexual está sendo crucificado. Isso quer dizer o quê? O que significa crucificação? Humilhação pública, tortura e vergonha por culpa das pessoas que o julgam. Isso é crucificação. E Jesus não foi o único que foi crucificado. Sim, o intuito foi chocar e eu acho incrível. Porque todos os dias nós temos notícias, nós temos estatísticas de casos de morte de violência contra toda a comunidade homossexual, todos os gays, lésbicas, travestis, transexuais, bissexuais. E todas essas coisas passam batidos nos olhos daqueles que pregam o amor ao próximo. Então Marco Feliciano, pare de tentar se vitimar porque tá feio, tá? As únicas pessoas que caem na sua armadilha são infelizmente seus seguidores que teve pouco estudo, que não pensam antes de ter alguma ideia na cabeça, simplesmente seguem você, porque estão fadados a acreditar que isso fará um bem pra eles. Para de tentar se promover, se vitimando, porque você sabe muito bem que esse protesto foi contra o que vocês fazem. Contra o que? Todo o preconceito que vem da religião. O protesto fala exatamente disso, o preconceito que vem da religião. Religião era uma coisa pra unir todos os povos, e não pra ter ódio, e não para afastar. Inclusive, meus parabéns para todos os evangélicos que estavam na parada protestando contra a homofobia, inclusive dizendo que você, Marco Feliciano, era um dos pastores que não os representavam. E pedindo desculpa a todos do movimento LGBT, pela atrocidade que as pessoas fazem com os homossexuais, usando como desculpa a religião. Então, não existe essa de cristofobia e nada disso, tá? E você sabe muito bem, a gente não tem problema com quem é evangélico, a gente não tem problema com quem é católico, até porque tinha uma boa parte lá e nós estávamos todos juntos. A gente é contra quem é contra nós. E quem levanta os bracinhos o tempo inteiro pra tentar tirar os nossos direitos, sem motivo nenhum, só porque acha que tá certo, são vocês. Então, o protesto não foi contra Jesus, não foi contra a religião em geral, foi contra as pessoas que usam a religião para nos punir, para falar que nós não temos direitos, que nós não podemos ter o direito de escolha, e tudo isso que vocês querem tirar, por não sei qual motivo ainda há de descobrir, qual é o motivo que vocês se importam tanto com o que o outro vai fazer da vida dele. Enfim, o protesto foi sobre isso, tá? Então, fica aqui um recado para o Marco Feliciano e para todos aqueles que estão indo de fluxo com o que ele está falando por aí. Mas lindo foi saber quanto a parada cresceu esse ano, isso quer dizer que tem muito mais pessoas apoiando e aceitando e vendo que nós somos normais como todo mundo e que o que a gente gosta ou deixa de gostar não muda em nada, assim como se eu for loira ou morena ou olho azul ou castanho, não vai mudar o meu caráter. Quando a pessoa tem mau caráter, ela vai ser mau caráter, seja hétero ou seja gay, e quando ela tem bom caráter, ela vai ser caráter seja hétero ou seja gay. Eu já falei isso em um vídeo. Se você não viu, você pode procurar no YouTube, escrever homofobia diário de Pelandute, e no vídeo eu falo exatamente sobre essas coisas. Não tem justificativa para ódio, não tem justificativa para homofobia, não tem. Simplesmente não cabe mais. E só mais uma coisa, Marco Feliciano, você não me amedronta. Eu tenho pena de você, de achar que você vai conseguir, de verdade, um dia, tirar os nossos direitos. A gente está caminhando, querido, para cada vez mais ter os direitos iguais. E você nem os seus amiguinhos vão conseguir nos tirar esse direito. E quem sabe até lá você não se descobre, né? Porque o seu fascínio pelo mundo gay é impressionante. Era só isso mesmo que eu queria falar, esse vídeo foi diferente de todos os outros do meu canal, porque eu precisava muito mandar esse recado e deixar registrado aqui a minha opinião sobre isso. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo diário.